Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final desta segunda-feira Nos unimos a você em oração E junto com o Salmo 117 rezamos É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Nós sabemos firmemente que o nosso refúgio está em Deus Às vezes as pessoas nos decepcionam Mas sabemos que nossa esperança está apenas em Deus As esperanças humanas podem decepcionar Mas a verdadeira esperança em Deus Esta jamais decepciona E é unidos nesta esperança Que eu quero rezar agora contigo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta segunda-feira Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 15 Versículos de 1 a 3 Nós os fortes Devemos suportar as fraquezas dos fracos E não buscar só o que nos agrada Cada um de nós procure Agradar ao próximo para o bem Visando a edificação Com efeito Cristo também não procurou O que lhe agradava Mas como está escrito Os insultos Dos que te insultavam Caíram sobre mim Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo nos ensina Que nós precisamos Em diversas circunstâncias Renunciar às nossas próprias vontades Para assim Alcançar o bem do próximo E a edificação do outro Isto acontece muito No nosso núcleo familiar Quando os pais Renunciam muito de suas vontades Por conta de seus filhos Pelo amor Que eles têm aos filhos E por isso Nós aprendemos Do próprio Jesus Que nem sempre Nós vamos fazer Aquilo que nós temos vontade de fazer Porque teremos de renunciar Nossas vontades Renunciar a si mesmo Para poder Assumir A cruz de Jesus Estamos na semana santa E exatamente Jesus nos ensinou Que O caminho escolhido por ele Não era o caminho mais agradável É claro que morrer na cruz Não é Agradável É sofrimento É dor Mas ele aceita O caminho da dor E do sofrimento Primeiro Porque nos ama E depois Para nos levar A salvação Procurando o nosso bem E por isso Olhando para a cruz De Jesus Nós nos animamos A aprender a renunciar Nossa própria vida E assumir A cada dia A cruz de Cristo Vamos com você Ao final deste dia Fazer o nosso exame De consciência Observando Como nós Vivemos Todo o transcurso Deste dia O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho amado a Deus Sobre todas as coisas Tenho renunciado Às minhas vontades Em sacrifício de amor Por Deus E pelos irmãos E vos, meu Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Nesta segunda-feira Unidos na fé E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus